O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais ilustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, nicos, risadas, comidas E seus youtubers favoritos, todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje vocês estão sabendo Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero falar sobre este início de vídeo Isso mesmo, onde vocês viram aí essa festa de Clash Royale aqui em São Paulo A primeira festa de youtubers de Clash Royale no Brasil, manos Então, se você não quer ficar fora dessa, não quer perder a chance de encontrar a gente E todos os convidados especiais, já compra, clica aqui embaixo Na descrição tem o link direto pra comprar o seu ingresso E compra o camarote porque já tá acabando E lá você vai ter, na faixa, açaí, sorfete, refirante E vai ficar perto da gente Então, compra lá, tá acabando o primeiro lote E vai até dia 2 do set Então, não vacila Corre lá e garante o seu ingresso Então, vamos lá galera, eu tô aqui no Clã Monsters do meu brother Dudu O Dudu entrou em contato comigo pelo Twitter E falou que o sonho dele era jogar comigo Então, eu fui lá no estilo libanês encontrar com ele E jogamos aí várias partidas aqui no Clã Monsters E foi muito top Muito obrigado Dudu, valeu pela oportunidade Tamo junto, moleque E agora eu vou mostrar pra vocês o seguinte Eu vou abrir aqui alguns baús Vou abrir alguns baús Comprar algumas ofertas que apareceram pra mim E a gente vai ver o que vai fazer aí Bom, vamos começar aqui Então, abrindo esse baú grátis Pra ver o que aparece, né Vai que dá uma sortinha, né mano Cê é louco, outro dia eu ganhei aí uma lendária no baú grátis Não foi dessa vez Vamos lá, tem mais um baú grátis aqui Vamos lá Duas, é, bárbaros e mosqueteira, beleza Vamos lá, mais aí, mais baús Temos um baú de prata, lixão aqui E vamos lá, ouro mais mosqueteira E goblins, beleza Tá, vamos lá Um baú de ouro agora Um baú de ouro Esse é um pouquinho melhor, mas ainda é ruim Bola de fogo Bombardeiro Fornalha E flechas É, comprovando, né rapaziada Comprovando Bom, é o seguinte Vamos lá, vamos ao que interessa Eu tô com esse deck aqui Depois eu vou mostrar pra vocês uma coisa Vamos lá Então vamos fazer o seguinte Apareceu essa oferta Do baú especial de morcegos No nosso Clash Royale No Clash Royale de todo mundo E também pra mim apareceu esse baú épico, galera Bom, eu vou abrir o baú épico Agora, galera Vamos ver como vai ser isso aqui, né galera Então vamos lá Baú épico 10 mil ouro Vale a pena Então partiu 20 épicas Tomara que venha executor Boa Barril de goblins Gostei demais Queria executor Queria golem Queria, é Mano Baby Dragon Baby Dragon acho que é o que eu mais quero hoje Porque tá mais próximo de atualizar E eu tô usando bastante Vamos lá Besta É, sempre eu mais Mano Vamos lá Vamos lá Tem um chance aí Príncipe Tá É a última épica E provavelmente é a que vai vir mais Acho que vai vir em torno de 10 ali É Vamos torcer pro Baby Dragon Então vamos lá Agora Lançador Tá, não foi ruim Não foi ruim Beleza Mas seria muito melhor se fosse o Baby Dragon Pra mim Que eu tô utilizando muito mais Beleza Então tá Compramos aqui o baú épico E é o seguinte galera Apareceu essa oferta aqui E ela garante ali ó 115 morcegos E ela dá as premiações do baú gigante também, né Então acho que vale muito a pena Então vamos comprar aí As ofertas do baú de morcegos O baú especial de morcegos Vamos comprar elas aí E vamos ver o que vai dar Tem 6 disponíveis Então vamos comprar as 6 Pra ver qual vai ser a ideia Mano Vamos ver Vamos fazer o seguinte Eu queria muito que viesse Goblins com dardos Que viessem Servinhos Deixa eu ver os outros decks Que que poderia vir Goblin com dardos Servinhos Mano, acho que é isso O que eu mais preciso é isso Goblin com dardos Servinhos e Zap É isso que eu tô precisando aí Na atualidade Ah, e a Riot de batalha Beleza Então essas são as cartas Que eu mais queria que aparecessem Vamos comprar aqui E vamos ver o que vai dar Vamos lá Primeiro Aí 115 morceguinhos garantidos 520 de gemas Que é o mesmo preço do baú gigante Então vamos lá Vamos abrir agora Foi Primeiro baú gigante Vamos lá 860 de ouro Beleza Gelo épica Tá Deia ser baby dragon Ainda vou falar sobre isso É Morceguinhos Morceguinhos 115 morcegos Beleza Meu Deus 180 Meu Deus Olha isso mano Ganhei 345 Morceguinhos Eu comprei Ele deu um bônus Aí mais um bônus E um bônus máximo Mano Deu 345 morcegos Por eu ter comprado a oferta Mano Eu ganhei muito morcego Mano Muito morcego Mano 345 morcegos Vamos lá A última carta Corre Mano do céu Mano do céu Mano Corredor Mano 57 corredor Mano É muito corredor Mano Que top Que top Moleque Que top Gostei pra caramba Já valeu a pena Já valeu a pena Já valeu a pena Não tenho o que falar Mano Foi muito morcego Foi muito corredor E vamos de novo Vamos de novo Mais um aqui 520 Bora lá Vamos lá Ouro Mais Morceguitos 100 Olha lá Bônus Super bônus E bônus Mano do céu Mano Mano Eu não tô entendendo Por que que tá acontecendo isso Mas eu tô gostando demais 575 575 morcegos 575 morcegos Tá vindo toda vez Multiplica Não tô entendendo Qual que é E a última aqui Vamos lá Gigante Mano do céu Cê é louco Irmão Gigante Mano Gigante Que top Mano Precisava de ariate Podia vir ariate Podia vir ariate E vamos comprar mais Vamos comprar mais Que tá muito bom Tô gostando demais Vamos lá Mais uma Foi Ouro Mais Bombardeiros 5 bombardeiros Beleza Vamos lá Mano 4 cartas ainda Muita carta Não vem assim Normalmente 5 cartas Num baú Gigante Não vem Beleza Vamos lá Mais uma Clone Tá Não foi a melhor época Mas beleza É bônus Vamos lá Mais uma Olha isso Mano Deu bônus Mano Deu bônus Cê viu que brilhou Brilhou na hora que apareceu o morcego Eu vou mostrar no próximo Se aparecer Vamos lá Deixa eu ver Mais uma Fornalha Tá Agradável Tá E a última Ariate Boa mano Muito top Ariate De batalha Molecote Muito bom Muito bom 351 Então vamos lá Vamos lá Que o negócio vai ficar louco Vamos lá Beleza Falta só 49 Para a gente botar o nosso Ariate No próximo nível Que já é muito bom Bom Faltam 3 ofertas Vamos comprar mais uma Beleza Mano Estou adorando essa oferta Podia ter 5 cartas O ouro Mais 5 cartas Vamos prestar atenção no morcego Bárbaros Boa Ótimo 4 cartas ainda Vamos lá Flechas Tá Beleza Essa foi mais Mishuruka Lançador Nossa Quase indo Para o nível 6 Ó lá Tá brilhando Isso quer dizer Não é a lendária Calma Não é a lendária A lendária Ela brilha azul Essa aqui quer dizer Que a próxima É o morcego E vamos ver se vai ter bônus Vamos ver se vai ter bônus Vamos lá 115 153 153 Beleza Ela vai multiplicando Aí melhora um pouco E a última carta Que rara Nossa Tô no inferno Mano Podia ser outra Ariate Moleque Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos mais uma Vamos lá Tem mais uma Mais duas Mais duas Tem mais duas Beleza Mais um aqui Penúltimo Baú 5 Cartas Vamos lá Espírito de gelo Goblin normal Da faquinha Cabana de barbers Agora o morcego Galera Agora o morcego 115 153 Boa Tá bom 153 E a última Carta rara E vamos torcer Para uma carta Que eu precise Mano Corredor Gigante Ariate Vamos lá Foi Cabana não Cabana não Beleza Mas tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Última Última oferta Meus últimos 520 gemas Que eu vou gastar hoje Então Partiu Vamos lá Mais uma Mais uma Quatro cartinhas Beleza Espírito de gelo De novo Veneno Tá bom Beleza E agora é morcegos Agora é morcegos 115 15 153 Beleza 153 Galera Boa Agora é rara Vamos torcer Fazer figas Corredor Gigante Ou arete Partiu Cura Mano Você é louco Essa é a carta Mais troll Que existe Ela e o tornado Mas eu não estou Utilizando ainda Eu vou trazer Algumas coisas bacanas Vou dar uma atualizada Nela e vou trazer Algumas coisas bacanas Então conseguimos Abrir e ganhar Vários morcegos Finalizamos A oferta Adquirido E é isso Então foi o seguinte Galera Vamos lá Dar uma olhada Aqui Como que está Esse 2 Vezes 2 Galera Por que Nós estamos aí No baú do clã Galera No baú do clã Eu estou aqui no Monsters Então acho que eu vou jogar uma partida com eles Galera O que vocês acham Vamos jogar aqui uma partida com eles No baú Do clã É isso mesmo Vamos jogar uma partida com eles aqui Quem será que vai jogar comigo Vamos lá 1 2 2 3 3 E Foi Tá valendo galera Tá valendo Vamos lá 4 caras do Monsters Para jogar comigo O Rafael já entrou O Rafael já entrou Vamos ver como vai ser aqui Vamos ver como vai ser Vamos lá Mais 2 lugares Eu já volto com isso daí Tudo pronto para vocês 2 horas depois É isso aí galera Conseguimos Depois de muito tempo Vamos lá Vou jogar aqui Com vocês E por coincidência Quem está do meu lado É o Dudu O Faria Lima É o Dudu Que vai jogar comigo aqui E eu conheci ele ontem Né galera Muito top Meu Deus Nossa Jogamos tronco A gente não está falando Então a gente jogou tronco Juntos Contra o Rafael e o Vitor Mandar um salve Para todo mundo aí Do clã É Do clã Eita Deixa eu colocar aqui Do clã Monsters E é isso aí Valeu todo mundo Obrigado aí pela ajuda É isso aí mano Vamos que vamos Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Dar dano ali Nessa torre Vamos lá Valkirinha Ah ele colocou tudo ali Na hora certa mano Na hora certa Vamos lá Deixa eu jogar aqui o tronco Se pá Pega na princesa Vamos ver Vamos ver Boa Pegou na princesa Tá Ai colocamos junto Colocamos junto Beleza É muito ruim jogar junto aí Sem estar com É Conversando com o cara Então É um pouco complicado É um pouco complicado Vamos colocar aqui Minha fornalha Para travar eles Para não virem mais Por aqui Vamos lá Vamos tentar ver Se a gente consegue Montar o nosso combo Da hora mano Vamos lá Bateu a princesa A princesa Dudu bateu Vamos lá Vamos colocar Nosso mago elétrico Boa Beleza Trava Travamos aqui Então beleza Olha lá Lá vem novamente O corredor Não vai passar O corredor Não vai passar E vamos tentar Montar nosso combo Vamos tentar Montar nosso combo Eu preciso de set Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele está colocando Beleza E eu vou do outro lado Com a princesa E com a bandida E com tudo Mano Com tudo Vamos com tudo Ai caraca Tá beleza Tá beleza Tá beleza Ai 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 Deu ter deixado e jogado Do outro lado Mas tá Beleza Deu ruimzinho Deu ruimzinho Mas Tá Vamos lá 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 Coloquei aqui meus goblizitos Tentar tentar segurar um pouco E não deixar ele derrubar tudo ali né Vai chegar ali nosso 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 amigo ali Tá beleza Show de bola Vamos lá Vamos lá Beleza Boa Boa Seguramos 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 Nossa Minha internet demorou Não descia o mago de jeito Nenhum Agora vai cair minha torre Agora vai cair minha torre Complicou hein Complicou Vamos lá Precisamos derrubar a outra torre ali Vou derrubar a torre Irmãos Vou derrubar a torre Porque complica Vamos lá Pular 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 Boa Defendemos 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 Vamos lá Vamos com todos Vamos com todos Vamos bandida Vamos bandida Boa 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 Segura Segura ele Segura ele Segura ele Segura ele Boa Boa Tomamos um Tomamos um só Tá Show de bola Ai mata 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 Mano Tô preocupado aqui Por isso que eu tô devagarzinho comentando É por isso É por isso Vamos lá Vamos lá Nossa bandida Ih vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá Né mano Que o negócio tá louco Eu vou ter que colocar minha fornalha aqui Eu vou ter que colocar minha fornalha aqui Vamos ver Vamos ver Você é louco Tá difícil Tá difícil Tá difícil Boa Matamos o O corredor dele E temos Aê Trava 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 Boa Boa Travamos Travamos Não tô me deixando Não tô me deixando Vamos lá Vamos lá Ah não Essa não Essa não Vamos colocar aqui Nossa Aê Cadê o tronco Cadê o tronco Cadê o tronco É Tronco não Meu Deus Ai Mandaram muito bem Mandaram muito bem Não conseguimos ganhar Porque os caras vieram forte Vieram com como muito forte aqui Mano Você é louco Tava embaçado pra mim hoje Então foi isso daí galera Deu um pouco de complicação Mas é isso daí galera Uma brincadeira aqui com vocês E foi muito top Agradeço a todo mundo que viu o vídeo Se você curtiu já deixa aquele like E se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me Tchau Tchau